Fala galera, bem vindos ao canal com mais um vídeo, tamo aqui de volta com mais um Uncharted 4 E cês tão vendo aqui A bagunça é geral Parece o barco do Avery Seria o barco do Avery, né? Pra onde que a gente tem que ir? Não, são todos os navios Tá, vamo lá Tá, vamo lá A gente tá chegando perto deles A gente tá chegando embaixo É que você se envia Pedi, nemzna a pessoa Uma ideia Pしょ Sim Caramba ci Puta caramba Puta caramba Puta caramba Vamos lá Vamos lá Puta caramba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A outra tá aqui ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tudo bem? Vamos lá 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 O que é isso? Tá louco? O que é isso? 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 Ele se move pro outro lado O que é isso? 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 E o O que é isso? Antes de hoje percebeu A Igreja, o que é isso? Não precisa despovar nada Dá um santo obcecado cara Tá louco Começamos o santo e a gente ir embora Tá louco Tá louco Tá louco Tá louco Tá, vamo lá Vamo lá gente, agora a gente tá de Vamos nessa carroça aqui Tá, duas horas depois o cara aparece pra empurrar A apetitemia é por aqui Vamo lá uma coisa e a gente vê o vídeo Teoricamente parece uma saída Pessoal, por aqui Vamo dar uma olhada aqui pela lateral Tem uma árvore na minha frente da porta ali Por isso que ela não Não é bem uma saída, né Tá, deixa eu ver isso aqui Tá, deixa eu ver Vamo lá Fazer tipo uma ponte Tá, deixa eu ver Tá, tá, deixa eu ver Vocês estão bem? Tá, deixa eu ver Isso Não, não, nem pense nisso De novo De novo Ah, coisa do Avery Tá, tá, deixa eu ver Beleza Beleza Aqui Certo Tudo bem, vem E agora, não, nem pense nisso Ah, droga. E agora? Como é que a gente vai se unir? Ah, gente, não tem tempo. Gente, não. Não vai sozinha. Eu não vou devorar, ok? Olha, ele não vai sair sem lutar. Luto com ele se for preciso, mas eu vou trazê-lo de volta. Só aproximar o avião o máximo possível da montanha e se preparar para uma fuga rápida. E existe outro tipo? Não é justo. Hã? A louça a gente reveza. Mas nem se arrisque em pensar em não voltar. Eu te amo. Eu também, Tiago. Não é, gente. Ah, doida, gente. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima. Com mais vídeo. Valeu. Tchau! E aí, gente.